Olha aí o VT sobre as dicas de penteados pra quem quer driblar, né, nesse calosão e de quebra ficar linda. Agora eu tô assim, eu quero saber de drink, gente, porque nesse verão é uma boa pedida a drink. E minha amiga Deise tá ali, né, porque ela ama a drink que eu sei, não é, Deise? Fala, mulher, não me entrega desse jeito, mas eu amo mesmo. Olha só, tô aqui com o Barman Delivery, Jordan, né, que é a pessoa que faz tudo acontecer. Ele vai ensinar pra gente um drink com álcool, que a gente vai começar logo assim, né, porque se é pra ser verão, a gente tem que se jogar logo, né, tem que provar. Claro que com responsabilidade, né, gente, a gente não pode deixar de perder a responsabilidade em todos os momentos, mas a gente pode incrementar, né, pode fazer uma coisa diferenciada. Então, Jordan, muito obrigada por topar de estar aqui com a gente hoje. E o que é que você vai ensinar pra gente? Pronto, hoje a gente vai fazer algo diferente e que combina com o verão, né. A gente tem a caipirinha tradicional, que muita gente conhece, caipirinha de limão. A gente tá trazendo de diferente, acrescentando a banana, que é uma fruta tropical, que a gente, na combinação a banana com o limão, fica super legal com a cachaça. E o pessoal vem pedindo muito nos eventos, né, onde a gente chega é sucesso, quando a gente apresenta esse drink. Bom, eu, particularmente, eu achei, assim, inusitado, né, porque eu nunca tinha visto o drink com banana, né, mas como eu sei que você já inventou o drink fit, então, com certeza, deve ficar bom. Então, vamos começar, né? Vamos embora. Começa pelo quê? Ah, outra dúvida, você falou cachaça, mas se você quiser colocar vodka no local, substituir, pode? Pronto, pode ser, pode ser também. Fica muito boa com cachaça, eu aconselho. Então, vamos lá. Até quem não é tão fã da cachaça, mas experimenta, faz mais suave, fica bem legal. Pronto, perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar colocando o quê? Pronto. Numa cooteleira, a gente coloca uma banana, a gente tá fazendo tudo passo a passo mesmo, que é pra vocês, por... Que é pra um pessoal aí de casa aprender, né? Isso. Porque é fácil de fazer, mas claro, gente, se você tiver uma festa, tem que comprar um barbinho de limpo, porque você vai curtir sua festa e ele vai ficar lá fazendo os drinks pra você, né? Isso, e prezamos tudo pelo mais natural possível, né? A banana aqui, o limão, também a gente prefere cortar na hora pra evitar deixar muito tempo. E fica até mais saboroso, né, Joga? Isso, tudo fresquinho, natural. O limão, a gente vai colocar meio limão. Sim. Eu tô tirando aqui aquela partezinha branca do meio, sabe que... Deixa amargo, né? Isso, é isso que amarga. Aí você pega meio limão, aqui eu dividi em quatro pedacinhos, e acrescenta aquela banana. Uma colher de açúcar é o suficiente, quem gosta mais docinho pode acrescentar, sabe? Aí a gente macera bem. Quem não tiver uma cooteleira em casa, pode utilizar dois copos, um sendo maior, outro menor, que encaixem, sabe? E fica legal também. Mas se quiser arriscar, ter sua cooteleira em casa, pra sempre tá experimentando um drink novo, um drink diferente, é bem legal, tá? Agora o gelo. Você coloca... Pode abusar de gelo. Coloca a quantidade de um copo de 300ml, cheio de gelo. Que é a medida pra o seu... o final do drink, que vai render justamente uma porção dessa, de 300ml, 350ml. Sim. E a cachaça, que a gente vai tá colocando aqui uma dose. É um shot, né, pra pessoa falar? Isso. É, um copinho de shot, daquele que você tem em casa, de vidro, ou aquele copinho de café, de 50ml. Pronto. Vou fazer aqui suave, né, pro pessoal. Alguém vai ter que experimentar aqui. Ai meu Deus, quem será? A minha tá caindo aqui do catamarã. Eu já tô balançando aqui, mas eu não sei. Eu quero provar. Vai, tem que provar. Eu quero provar. Vamos lá, e mexe bem. Pronto. Rapidinho, né? Tá pronto. A nossa caipirinha de banana com limão. Ih, rapaz, tá? O negócio tá bonito. Eu já tô aqui querendo pegar de uma vez. Deixa eu colocar aqui na frente. Ó, vamos fazer uma imagem fechada aqui, ó. Como ficou bonito. Só vou colocar o canudo. Aqui o canudinho que tava sumido aqui. Pronto, agora chegou a hora que eu mais esperava. É, agora vamos experimentar, né? Tem que dar uma nota, né? Ninguém não deu, né, Bastille? Amado! Já é meu favorito! Tô, perfeito. Nossa, eu vou abusar desse negócio aqui. Muito bom. E eu fiz ele bem suave, sabe? Pra você experimentar mesmo, né? Quem quiser provar. E cada um dosa do seu gosto. Tem gente que prefere mais forte, né? Não, pra mim tá ideal. Porque conseguiu ficar... O sabor você sente, o docinho. E não fica aquela coisa pesada. Ficou muito bom, muito bom mesmo. Tudo mesmo, minha gente. Cata só esse visual maravilhoso. Lindo de morrer. Não de viver, peraí, né? E olha só, viemos no primeiro bloco trazendo a opção pro pessoal que curte o álcool, né? Aquele álcool de leve, pra dar um PT, pra não dar, só pra dar uma animadinha. Mas tem aquele pessoal que não gosta de álcool, né? Então, pensando nas pessoas que não curtem o álcool, a gente vai ensinar hoje a fazer um drink sem álcool. E eu queria convidar, inclusive, Paula a subir aqui pra provar esse drink, né? Mas vamos ensinar, né, Priori? Como é, Jordan? Pronto, ele é bem simples também. Eu trouxe algo assim, mais cremoso, algo mais sem álcool mesmo. Pra o pessoal saborear, criançada, quem não bebe, sabe? Também não ficar de fora da brincadeira, né? Não dá ênfase só ao álcool. Aí eu vou fazer aqui um bem cara do verão também, que é de cajá com limão e leite condensado. Olha aí, perfeito. Uma combinação perfeita. Ele fica cremoso, sabe? Bem tropical. Então vamos lá. Olha aqui, já tem uma comitiva aqui pra provar. Radan, vem aqui pra esse lado, que o senhor tá pronto aqui já. Natan já vai provar o dele, tem álcool, porque ele disse que se não for pra ter, né? Tá um pouquinho, tá aqui o senhor. Tá pronto já. O cajá tá pronto já, tem até uma banana dentro. A dose é a sua expressão pra mim. Valente, hein? Pronto, vamos lá. Então vamos lá. Eu coloquei aqui seis cajás. Vou colocar mais três pedacinhos de limão. Meio limão, pode ser meio limão cortado em cubinhos. Aqui, nesse aqui, eu vou colocar uma colherzinha de açúcar também, porque já valeu o leite condensado. A gente vai macerar bem. Opa, isso é normal, é normal. Acontece. Virar óculos. É, porque a macerada é segura, hein? É, sim, é. Isso. Vamos lá. Vamos colocar um copo de gelo também, que é a poção que vai render. Ih, tá, chegou já. Deixa eu ver que tá falando isso. Tá caralho, beleza. E a água. Tem água também, né? Esse, porque já que não tem o álcool, né? O álcool, aí a gente coloca um pouquinho de água. A medida da água pode ser uma dose também, 50 ml ou mais um pouco. Aqui, gente. Tem também alguns que usam água de coco, né? Também fica a criatividade, né? Isso, água de coco, isso fica mais refrescante, né? Esse aqui já é mais cremoso. É, como esse aqui já tem o limão e já tem o cajá, acho que fica legal a água mesmo, de semente pra não confundir tantos os sabores, né? E o leite condensado. E o leite condensado também, né? Que é babado, confundir a gritaria. E agora solta o som do DJ que vai dar aquela babia. Beleza, linha. Mete, vai. Eu achei o máximo, Luiz. Olha a Fernanda, tô tão... Londrina. Agora vai, eu bater e sair? Não, essa é perigosíssima. Isso ia cair na cara de todo mundo aqui. Olha. Sim. Amei, sim. Perfeito. Foca agora aqui, viu? Eu não sei se tá focando, meninas. Nossa, menino arrasado. Tá bem cremoso. Tô com ciúmes. Agora, isso é a minha cara. É, mas esse aqui tá sem álcool. Esse aqui dá pra fazer com álcool também? Com álcool também. E rapaz, pera aí um instante que eu não quero. Então, mas vamos lá. Como o Paula, ela é a que não bebe álcool, nem o Wesley, eles vão provar primeiro esse drink. Vai logo pra Paula. Ai, eu tô animada, porque eu fiz uma quantidade generosa, né? É, mas é pra você e pra mim, amada. E assim, efeito sob medida pra mim e pra você, né? Arrasou, viu? Arrasou, vou provar. Vamos lá, né, gente? A Paula já se botou, né? Ai, eu não quero te dar nada. Perfeito, tá muito aquele negócio de sabor do cajá. Então, perfeito. Olha isso. E aí? Ele quer ir embora, não? É pra mim, querida. É pra mim. Gente, uma delícia. Pra quem não quer, né, se jogar no álcool. Eu acho que esse é feito pra mim, viu? É, a criançada adora isso aí. E aí, se você estiver em casa e quiser, coloca uma bolinha de sorvete. Isso mais atrativo, né? Isso, bem pra combinar com o calor. E aí? E quando eu sei no acidente, ao vivo tem tudo. E esse aqui tem algo, mas tipo, tá tão... É, cadê o microfone aqui, deixa eu ver. Me engano, né? Esse aqui tem algo, mas tá tão suave que, tipo, qualquer pessoa, até quem não bebe, bebe também, viu? É, tá tão tranquilo, tão light, velho. Show de bola. Olha só, gente. Pra quem quiser levar, né, Deise? É, isso eu ia perguntar até agora. Olha, vem pra sua festa, 15 anos, casamento. Pronto, pode seguir a gente no Instagram, acompanhar lá nossos eventos, a gente sempre tá postando. E, se quiser um orçamento, procurar mais informações pelo WhatsApp, que é o 8398878640. Falar com o Jordão. Show de bola, tá aparecendo aqui no Porto Péu. Eu vou contratar aí pro ano de meu aniversário, 16 anos. Olha aí, eu fui 18, 15. É contratado, né? Show de bola. Show de bola, a gente ainda vai terminar de experimentar mais aqui, né? Com certeza, o Jordão só vai sair daqui quando terminar todas essas frutas. Isso aí, eu passei, eu comecei agora, né? É, eu comecei agora. A gente não tem como sair. A gente tá aí. É, eu comecei agora.